E quero aqui agradecer em seu nome, Jader, leve ao Presidente da República, ao Presidente Lula, a felicidade de ver o recurso importante sendo disponibilizado ao Estado e aos municípios. Nós estamos falando de 2,7 bilhões de reais, portanto, 2 bilhões e 700 bilhões de reais para 64 municípios do nosso Estado em diversas áreas que envolvem, por exemplo, mobilidade urbana, saneamento, abastecimento de água, macro-drenagem, áreas que são decisivas para melhorar o ambiente dos municípios do Estado. Lembrando que aqui nós estamos falando de parceria do Governo Federal, seja através de recursos da União, que estarão transferindo recursos para Estado e municípios, sejam financiamentos que os municípios e o Estado estarão captando, que viabilizem que estas obras possam acontecer. Hoje é um dia de muita alegria, o primeiro grupo para esse, de poder estar juntamente com o Presidente Lula, trazendo estes recursos ao Pará, recursos que vão tratar de nove áreas importantes para que nós possamos fazer que estes investimentos melhorem a qualidade de vida das pessoas, até porque a maioria do povo brasileiro fica nas cidades. E é lá que a gente tem que levar a infraestrutura, trabalhando conjuntamente com prefeitos, trabalhando com o governo do Estado. É importante que se diga que o que nós estamos tratando hoje aqui é o maior investimento já feito pelo Governo Federal no Pará em toda a sua história. Eu, como ministro paraense, me auguro muito do Presidente Lula estar dando essa oportunidade para que eu possa estar ajudando o meu Estado com obras em diversas áreas. E não valia a pena produzir, investir em projetos, porque estes eram inocuos, já que não eram contemplados. Certamente, a partir deste anúncio, a partir do volume de recursos dispendidos, no próximo ano, baterão a porta do Ministério das Cidades os 144 municípios, porque sabem que ali serão a minha vida. Eu, que já estou no sexto ano do meu mandato, eu nunca recebi no governo passado um ministro de Estado para poder vir aqui dizer que está liberando milhões e bilhões de reais para investir no Estado. Em maio, nós dividimos essa seleção em duas partes. Em primeira parte, nós fizemos uma seleção em cinco áreas, que somou o investimento de R$ 826,8 milhões. O que foi anunciado pelo Ministério das Cidades em 2023 e 2024, entre o PAC e o Minha Casa Minha Vida, nós estamos falando do investimento só no Ministério das Cidades, da ordem de R$ 5,6 bilhões, só para o Estado do Pará. Nós estamos atendendo a 64 municípios, atendendo a uma população de 5 milhões de pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.